Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, até que enfim chegou o Update 6 do Forza Motorsport, em breve todo mundo já vai poder atualizar aí o seu Forza Motorsport. O Update 6 está trazendo muita novidade legal pra gente aí no modo online, pra quem gosta de fazer o modo campanha. O único ponto negativo é que nesse Update não chegou nenhum circuito novo pra gente. Não tem pista nova nesse Update 6, só a partir do Update 7 que vai chegar no mês que vem. O Update 6 já vai estar disponível hoje mesmo, dia 11, às 3 horas da tarde, beleza? Já liga seu Forza Motorsport pra atualizar pra mais tarde a gente fazer algumas corridas aí nas nossas lives. O destaque para esse Update 6 é a questão da progressão dos carros, que agora tá muito melhor depois que você instalar a atualização aí. Resumindo pra você, agora você pode colocar as peças que você quiser em seu carro, independente do nível que o seu carro está. Por exemplo, antes, pra você trocar o motor do seu carro, você precisa chegar no level 50. Agora não tem mais isso, tá? A única coisa que você vai precisar é de CP. E se você não tiver muito CP, você pode comprar CP com o dinheiro do jogo, tá? Que você faz o modo campanha. Mas se caso você não tem dinheiro, vai continuar o mesmo esquema de progressão. Onde você leva de 2 a 3 horas pra chegar até o level 50. Mas só de você ir fazendo o modo campanha, ganhando dinheiro, fazendo o modo online, modo revise, ganhando dinheiro. Você consegue rapidão comprar qualquer peça que você quiser. Melhorou muito. Tá igual os forzas antigos. Só que agora você tem duas opções pra você colocar peças em seu carro. Você tem o CP e dinheiro do jogo. Ficou até melhor do que os forzas anteriores. Com 4.500 créditos do jogo, o dinheiro do jogo, você vai poder comprar 500 pontos de carro. Se você já tem pontos pra aquele carro, você economiza dinheiro. E se você não tem pontos, você pode comprar qualquer peça e não precisa se preocupar o nível que o carro está. Não se preocupe mais com isso, tá? E eu recomendo você priorizar a transmissão de corrida e o pneu de corrida. Principalmente se for fazer corridas online e até mesmo modo campanha. Porque se você colocar a transmissão de corrida, você não precisa usar câmbio manual com embreagem. Só o câmbio manual já basta. E o pneu de corrida, você pode colocar o pneu slick no modo campanha. Que você não precisa trocar ele porque o desgaste demora muito. E nas corridas online, o pneu slick de corrida, o pneu macio, é muito rápido no Qualify. Em termos de melhoria no jogo, os desenvolvedores disseram que vão trazer algumas atualizações de estabilidade geral no Forza Motorsport. A atualização 6 vai introduzir novas correções e melhorias de experiência. Incluindo opções de iluminação lá onde você edita imagens no seu carro. Onde você coloca designs e pinturas. Você pode trocar o tipo de iluminação que você quer ver o carro. Antes era bem escuro e uma iluminação padrão. Agora você vai ter opções de iluminação. Para você ver suas pinturas em diversos ângulos. Após o feedback da galera aí a respeito da pista de Daytona. Principalmente na questão da saída dos box. Que jogava o carro lá para o meio da galera. E era meio perigoso e dava para evitar acidente. Agora os desenvolvedores melhoraram a saída dos box. Está mais real, tá? Está igual o layout da vida real a saída dos box do circuito de Daytona agora. A gente vai ter melhoria nos drive atas. Principalmente no início de corrida. Para evitar acidentes nas pistas onde tem curvas de baixa velocidade. A opção de retroceder vai estar disponível até quando os drive atas cruzam a linha de chegada. Se caso você queira reverter o resultado. Correções no multiplayer de lobby privado. Que a gente está passando muita raiva com isso. Inclusive se você quiser correr com a gente. É só aparecer nas nossas lives a partir das 9 horas 9 e meia. No PC foi atualizado as configurações gráficas de VRAM. Para serem mais precisas. Vai ter correções de ray tracing também. E como eu disse antes, nesse update 6 não foi adicionado nenhuma pista para a gente. Só no update 7 que vai chegar aí no mês de abril. Nesse update 6 a gente vai ter novos eventos Spotlight Cars. E automaticamente os carros que vão ser solicitados nesses eventos aí de modo campanha e de modo online com carro padrão. Vão te dar 30% de desconto nos carros que vão aparecer na loja do jogo durante a semana. A partir de quarta-feira vai aparecer na loja o Alfa Romeo 4C 2014. Aí passou a semana 2002 Nissan Skyline GT-RV Spec 2. Depois apareceu Dodge Charger RT. E a Lamborghini Huracan LP610-4. Quem for membro VIP vai receber um desconto de 15% na McLaren F1 1993 no Showroom. E para quem tem o passe de carros, toda quarta-feira, assim como a Spotlight, a gente vai ganhar um carro novo aí, né? Para quem tem o passe de carros agora, tá? O Nissan Hashtag 23, Nissan Motor Sport Silvia, que eu achei feio. O Toyota 86 TRD SE 2019, esse aí eu gosto. O tão esperado Lexus Hashtag 14 GT3, tá? Vamos ver se esse carro vai ser bom. E o último carro desse CarPass desse mês é um Lotus de Fórmula, o modelo 1986. Para quem não sabe, o passe de carros do Forza Motor Sport vem em apenas 30 carros. Depois que a gente pegar os 30 carros, quem comprar o jogo depois já pega os carros tudo de uma vez. Assim como em todos os updates do Forza Motor Sport, nesse update a gente vai ter mais um evento aí para você resgatar um carro muito raro. Então se você quiser pegar um Paganizonda Sync, Huxer, você vai ter que fazer 4 eventos. Cada evento desse tem 5 corridas ou 4 corridas, eu não tenho certeza. Mas eu acho muito grande para pegar apenas um carro. Só que esse carro, ele é muito raro, porque no jogo não tem leilão. E esse evento vai do dia 14 até o dia 24 de abril. Agora com esse novo update, onde a gente não precisa mais de level de carro para colocar peças, eu achei mais interessante até fazer o modo campanha agora. Porque você de cara já pode deixar o carro do jeito que você quiser para fazer esses eventos. Você pega mais rápido os carros que você gosta. E todo mês também a gente tem o evento de tour de classes do modo campanha que é sempre atualizado. É um evento de multiclasse, classe C, classe B, classe A e S. E completando esses eventos, você vai pegar uma belíssima Ferrari 599XX. E esse evento vai até o dia 10 de abril. Nesse update 6 a gente vai ter novidades também no multijogador, que eu espero que continue assim em todos os updates. Na série Open a gente vai ter restrições de cilindros de motor. Tomara que isso deixe mais equilibrado o modo online de classe. Gostei dessa ideia, tomara que funcione. Por exemplo, na primeira semana que começa na quarta-feira, na classe A do Open, a gente só pode correr com um carro com 4 cilindros. Aí a semana inteira, até na próxima quarta-feira, todo mundo com carro classe S com 6 cilindros. Passa uma semana, todo mundo classe A com 8 cilindros. Aí passa outra semana, a última semana desse update, todo mundo com classe S e 12 cilindros. Isso é interessante por quê? Porque às vezes o seu carrinho ali não tem opção de troca de motor, ou o motor dele é fraco, aí todo mundo vai ter que andar com aquele mesmo motor. Gostei muito disso, comenta aí o que você achou. Não vão ser todas as classes que vão ter essa restrição, mas eu vou querer participar delas. Agora na categoria de multiplayer em destaque, que é onde você só pode tunar o carro, não pode colocar peças. Pelo que eu estou vendo, a Mazda vai permanecer, a fórmula Mazda vai ficar para sempre agora, junto com a TC e junto com a categoria GT. E de alterações, na primeira semana a gente vai ter evento só com a BMW M3 Spec Series. Passa a semana, vem a categoria Forza P2 de protótipo. Depois vem os carrinhos antigos de Le Mans, com aquela transmissão cansada. E a última série desse update é a LMP, que são carros de protótipo também. Para quem não sabe, o Forza Motorsport trabalha assim. Toda quarta-feira muda tudo, para não ficar aquela coisa repetitiva. O único ponto negativo é que a gente precisa de mais pistas no jogo, para ficar mais imersivo ainda, mas está melhorando. Só de não ter esse negócio de ficar upando o carro e você poder tunar o seu carro imediatamente. O multiplayer com restrição de motor e novas pistas chegando, está começando a ficar bom. Comenta aí o que você achou desse update. E aí E aí E aí E aí E aí E aí